Se você não conhece este vinho, tenho certeza que no mínimo você vai ficar muito curioso. A Yellow Tail, esta marca foi considerada por quatro anos consecutivos a marca de vinho mais poderosa em todo o mundo. Tem mais, a Yellow Tail é a marca australiana mais vendida em todo o mundo. E neste vídeo você vai descobrir qual o segredo que está por trás do sucesso entre os consumidores em todo o mundo desta linha Yellow Tail. E hoje nós vamos degustar um Yellow Tail Shiraz. E você, sabe qual é a diferença da uva Shiraz, que é a principal da Austrália, com a uva Sirá? Não sabe? Vou contar para você neste vídeo. Eu sou Maurício Ferreira, um apaixonado por vinhos. E aqui a minha missão é destrinchar para você o mundo do vinho. A consultoria britânica Wine Intelligence faz desde 2018 uma pesquisa mundial com 25 mil consumidores de vinhos distribuídos em 25 países, inclusive o Brasil. O objetivo é descobrir qual é a marca preferida de vinhos, mas não somente isso. Eles também querem saber se essa marca que o consumidor prefere, se ele estaria disposto a comprar novamente tal marca. E por quatro anos consecutivos a Yellow Tail ganhou em primeiro lugar. Você nem imagina quem está em segundo lugar abaixo da Yellow Tail. É da América do Sul? É do Chile? É Caseleiro del Diablo. Em termos mundiais, em termos de nome, de marca e de pretensão em se comprar novamente um vinho dessa marca, simplesmente Yellow Tail está acima de Caseleiro del Diablo. Achou interessante? Então estou esperando o seu like. O sucesso do Yellow Tail não foi puramente sorte. Lançaram o vinho e depois simplesmente houve um boom de vendas. Nada disso. Esse vinho foi pensado, foi programado, foi projetado. Projetado pra quê? Pra atender os consumidores, principalmente consumidores norte-americanos, bebedores de cerveja e que não estavam acostumados a beber vinho. Que achavam muito complicado essa história de tanino, de acidez, de corpo de vinho. Simplesmente eles pensaram, vamos dar para os norte-americanos um tipo de vinho fácil de beber. E que se os americanos beberem, o mundo inteiro vai beber. Pensaram num vinho descomplicado, sem se preocupar com muito corpo, com nada disso. E um vinho com um pouquinho de açúcar residual pra tornar a experiência ainda mais fácil. E acima de tudo, um vinho frutado e até de certa forma um vinho leve. Este é a Yellow Tail, um vinho fácil de beber. E o projeto deu mais do que certo. Quando o vinho foi lançado em 2001, a projeção inicial era vender para os Estados Unidos nada mais nada menos que 25 mil caixas. Mas em 13 meses foram vendidas 1 milhão de caixas. Superou completamente as expectativas iniciais. Veja só, em 2003 as vendas globais atingiram 5 milhões de caixas. Em 2006, inauguraram uma super linha de produção, que era capaz de engarrafar 36 mil garrafas por hora. Em 2013, alcançaram a cifra de 1 bilhão de garrafas vendidas. Eu disse 1 bilhão. Em 2020, foram vendidas nada mais nada menos que 14 milhões de caixas de vinho em todo o mundo. Antes de falar sobre a diferença da Shiraz australiana e a Siraz francesa, eu quero convidar você para conhecer os benefícios do clube de membros do canal Apaixonado por Vinhos. Vou destacar para você um benefício. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Outro benefício. Você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos que são publicados no canal. Há outros benefícios que eu convido você a conhecer. Basta você clicar no Seja Membro ou você pode acessar o link que eu vou deixar para você lá na descrição. E afinal de contas, qual é a diferença da Shiraz australiana e da Siraz francesa? A diferença é que não tem diferença. São as mesmas castas, as mesmas uvas. Mas os australianos, por várias décadas, eles tentaram emplacar a ideia de que a Shiraz tinha a sua origem lá na Pérsia. Por isso ela tinha esse nome de Shiraz. Mas em 98 se uniu o Instituto Agronômico da França mais a Universidade de Davis na Califórnia e numa pesquisa genética muito avançada, bateram o martelo dizendo que a Siraz é fruto de um cruzamento de duas uvas e que esse cruzamento só poderia ter ocorrido lá no Vale do Rhone, na França. E é justamente no Rhone onde a Siraz é a principal casta. Parece que o A Yellow Tail não decolou entre os consumidores brasileiros. Sim, os consumidores brasileiros gostaram do vinho, mas não gostaram do preço. Pesquisando na internet, há uma grande variedade do preço. Por exemplo, para esse Shiraz, o preço varia de R$ 49 a R$ 90. É uma variação muito grande. Sendo que o brasileiro considera que pagar em torno de R$ 70 é muito para esse vinho. Porque o brasileiro faz uma comparação com os vinhos chilenos e argentinos. Mas essa comparação é difícil de fazer. Porque Chile e Argentina têm benefícios tributários. Isto é, os impostos que incidem nos vinhos chilenos e argentinos são muito menores do que os impostos que caem sobre esse vinho. Porque a Austrália não tem qualquer benefício. Tanto é verdade que em termos mundiais, por exemplo, o Caseleiro del Diablo e a Yellow Tail têm praticamente em todo o mundo o mesmo preço. No Brasil, nem sempre. Onde eu comprei essa garrafa? Você encontra a Yellow Tail na Amazon. Eu achei lá uma oferta por R$ 59,00 com a possibilidade de frete grátis quando se compra várias garrafas. Eu particularmente gostei dessa oferta porque é vendido e entregue pela própria Amazon. Então você vai ter a garantia que vai receber. Caso você não encontre no supermercado onde você costuma comprar, ou se no supermercado onde você compra o preço é muito mais alto, fica aí a sugestão de comprar na Amazon. Vou deixar para você o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando pelo link, você está inclusive ajudando o canal. Fique atento, não perca nenhum vídeo do canal. Inscreva-se e ative o sininho. Assim, quando eu publicar um novo vídeo, você vai receber a notificação em primeiríssima mão. Você reparou? É uma tampa de rosca. Não tem problema algum. Este é um vinho jovem. Você tem que comprar e beber. Não pode ser guardado porque ele vai perder as suas características. Este tipo de vinho pode, sim, tranquilamente ser vedado com tampa de rosca. E digo mais, a tecnologia em tampa de rosca da Austrália é uma das mais avançadas em todo o mundo. Este vinho tem 13,5% de álcool e ele passou quatro meses em barricas francesas e americanas. Mas pelo preço, com certeza, não foram barricas novas. E a temperatura de serviço deve ser aproximadamente em 15 graus. Vamos libertar este canguru. Curiosidade, a yellow tail significa cauda amarela, porque o rabinho aqui do canguru é amarelinho. Para abrir é fácil, você segura a tampa de rosca e gira o fundo. Pronto, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos colocar aqui um pouquinho na taça. Vamos lá, então. Com certeza, esta vai ser uma análise, uma degustação muito rápida, porque a minha expectativa é que seja um vinho simples. Vamos lá, então. A cor dele é uma cor rubi intensa. A cor rubi intensa não tem nenhum sinal de evolução em um vinho jovem. Se não me engano, safra 2022. Vamos ver a intensidade de aromas. A intensidade de aromas é mediano. Vamos ver o que nós vamos encontrar de notas aqui. Uma das características do cirrá francês, lá do terroir da França, lá do Rony, é que você tem aí muita amora e uma certa pimenta negra. Às vezes, lá na Austrália, o terroir, o clima é outro, você não tem tanto a percepção da pimenta. Vamos ver. Eu tenho aqui a amora, fruta negra. Mas eu percebo aqui também uma frutinha vermelha. Como se fosse uma ameixa. Uma ameixa vermelha. São frutas muito maduras. E tem alguma coisa aqui, uma nota de algo adocicado, que eu não estou conseguindo identificar. Vamos ver se na boca a gente consegue identificar. É um vinho meio seco. E eu percebo que ele tem uma estrutura, toda ela mediana. Todos os seus elementos são medianos. Acidez, o tanino, o álcool, o corpo, a intensidade de fruta, até mesmo o final. O final até pode ser um pouquinho superior a médio. É um vinho mediano, equilibrado, muito bem feito, com destaque para os taninos. Taninos médios e muito macios, muito amigáveis. Vou dizer para você, esse é o tipo do vinho, glu, 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 é abrir e beber. Se não tomar cuidado, bebe até demais. E por ser um vinho fácil de beber, é que a minha indicação é para os iniciantes. Não que quem tem experiência não beba. Lógico, vai beber, é um vinho muito gostosinho. Mas o iniciante tem dificuldade com taninos muito potentes, com vinho seco, esse é uma boa possibilidade. Um Shiraz da Yellow Tail. Mais ainda, quem está querendo sair do vinho suave de mesa, tipo pérgola, para um vinho fino, fica aqui uma dica fantástica. Tenho certeza que você vai gostar desse A Yellow Tail Shiraz. Eu não dou nota para o vinho em número, mas em faixas de classificação de qualidade que você está vendo aí na tela. Esse vinho, tudo mediano. Eu considero ele simplesmente um vinho bom, considerando o preço de R$60 que eu paguei. Se você paga R$70, R$80, talvez você possa encontrar coisa melhor entre os chilenos e os argentinos. Mas na faixa de R$60, é um vinho fantástico, pode ser considerado bom. Antes de eu falar da harmonização, quero convidar você que gosta do canal, que quer apoiar o canal, compre um Valeu Demais. É uma compra segura, feita diretamente com o YouTube, via cartão de crédito, que repassa para o canal 70%. Eu preciso do seu apoio ao canal. Conto com você. E afinal de contas, qual a melhor harmonização para o nosso A Yellow Tail Shiraz? Eu diria carne vermelha, vinho tinto. Então é carne vermelha, mas não carnes muito potentes. Seriam aí um bife grelhado, uma carninha grelhada, que não tenha muita gordura. Esse vinho acompanha muito bem. Massas com molho de tomate também acompanha bem. Pizzas variadas ele acompanha, porque como o tanino não é muito potente, você pode ter aí uma pizza com um pouco mais de mussarela, que você não vai ter um gosto meio de fósforo apagado na boca. Se você pega um vinho muito potente, com uma pizza cheia de mussarela, o gosto nem sempre é o mais agradável. E também queijos. Que tipo de queijos? Queijos de massa semidura, como por exemplo, o provolone, o grunhério, o estepe. Vou muito bem com esse vinho. Meu amigo, muito obrigado para você que ficou até esse momento. É uma satisfação ter a sua companhia. Eu espero você no próximo vídeo. Caso queira experimentar esse vinho, fica aí para você a dica. Lá na descrição tem o link da Amazon. Saúde! Um forte abraço e até o próximo vídeo.